Nunca imaginámos jogar com o nosso estádio vazio, sem a paixão dos nossos adeptos. Que desde o primeiro dia, são a força que nos carrega, que nos leva a conseguir o que muitos achavam impossível. Não podemos contar com a vossa presença, mas não abdicámos da vossa força. Dos mais velhos aos mais novos, contamos com a energia de todos. Não podemos estar juntos, mas é importante estarmos unidos. Estejas onde estiveres, enviamos o teu casco-ol e ajudam nos a acessar as bancadas da luz.